Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A Caixa Econômica Federal alcançou mais de 13 bilhões de reais em negócios no feirão da Casa Própria de 2017. O evento, que terminou neste domingo, teve um resultado 27% maior que na edição do ano passado. Neste, foram fechados ou encaminhados mais de 65 mil contratos, representando um crescimento de quase 14% em relação a 2016. Quase 60 milhões de reais para incentivo à pesquisa no país. A verba vai ser usada na ampliação de centros de estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. O valor vai ajudar no desenvolvimento de projetos de tecnologia de ponta pelo país. O credenciamento dos sete centros de pesquisa marca a ampliação da rede técnica da Embrapi. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial chega a 35 unidades. E a expectativa é de que até o fim deste ano conte com 42 centros de pesquisa, avaliação e desenvolvimento de projetos. Significa para as empresas ter uma oportunidade de fazer assinatura de contratos, diminuindo o risco, porque nós pré-selecionamos os grupos, e diminuindo o custo. A forma de financiar a pesquisa e inovação coordenada pela Embrapi tem como base parcerias entre o governo federal, a iniciativa privada e instituições de ensino. Cada parte entra com o terço do investimento, o poder público e as empresas com o dinheiro, e os centros técnicos e universidades com o conhecimento científico e o desenvolvimento dos projetos. O plano de ação para estas sete novas unidades Embrapi conta com 177 milhões de reais, 58,8 milhões repassados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Uma fica em Minas Gerais, uma em Santa Catarina, outra em Manaus e quatro no estado de São Paulo. São centros especializados em áreas como fármacos e biofármacos, manufaturas avançadas e a laser, eletrônica, física e biocontrole de pragas agrícolas. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, a Exalc, teve selecionado um projeto avaliado em 30 milhões de reais, dos quais 10 milhões virão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, via Embrapi. Esse termo vai abrir a possibilidade, com o credenciamento, de fazer parcerias com grandes empresas, com empresas do agronegócio que estão voltadas para o controle de pragas. Para o professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos, o modelo adotado pela Embrapi, ao incentivar a interação com a iniciativa privada, dá agilidade no desenvolvimento dos projetos. A ciência brasileira passa por um momento de transição, em que a interação com o segmento privado é fundamental, para o país e para a universidade também, e para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Para o ministro Gilberto Kassab, um jeito eficiente de investir e fomentar a inovação industrial. São projetos onde a Embrapi não tem nenhuma dúvida em relação ao seu futuro, e que precisavam de apoio. E esse apoio acontece através da Embrapi, através do capital privado, com parceria com as universidades, e com certeza contribuindo para o desenvolvimento de boas ideias, e ajudando a construir um novo Brasil. Os economistas do mercado financeiro mantêm o otimismo e reduzem ainda mais as estimativas de inflação para este ano. Segundo os analistas, a previsão é que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, feche o ano em 3,48%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. E para junho, o mercado financeiro prevê deflação, ou seja, queda nos preços. Segundo os analistas, o IPCA cai 0,15%. E pelas estimativas, a taxa básica de juros deve ficar em 8,5% ao final deste ano. Os dados estão no boletim Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. E ainda sobre economia, as exportações brasileiras superaram as importações na quarta semana de junho. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a balança comercial brasileira ficou positiva em 1,7 bilhão de dólares. Entre a terceira e a quarta semana do mês, as vendas médias para o exterior cresceram 4,5%, enquanto a média das importações foi 2,8% maior na mesma comparação. Os resíduos orgânicos gerados em casa, como restos de frutas, legumes e verduras, podem ser transformados em um adubo rico em nutrientes. Para orientar a população sobre como utilizar esse lixo para adubo, o Ministério do Meio Ambiente lançou cartilha online com várias dicas. Gustavo se mudou há cerca de cinco meses para um novo apartamento em Brasília. Ele conta que mesmo morando em um espaço menor, fez questão de continuar um velho hábito, a compostagem. A técnica decompõe os resíduos orgânicos por meio da ação de micro-organismos e transforma os restos de frutas, legumes e verduras em adubo rico em nutrientes. Gustavo explica que é uma tecnologia natural que previne que esses resíduos, contaminem a água, o solo e causem danos à saúde das pessoas. Com o material que era considerado lixo, eu estou manejando ele na minha casa e produzindo adubo que eu vou usar nas minhas plantas. Não vou precisar comprar um adubo convencional, um adubo sintético, vou ter um adubo de qualidade produzido na minha própria casa. No Brasil, estima-se que 70 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos sejam gerados por ano. Destes, 40 milhões são orgânicos. Ou seja, a compostagem em casas e apartamentos pode evitar que mais da metade do lixo gerado nas cidades acabe em lixões e aterros. O resíduo orgânico tem essa particularidade. Ele talvez seja o único resíduo que pode ser reciclado, cujo ciclo pode ser fechado desde a escala de uma residência até a escala industrial. Então, um apartamento, uma casa, qualquer lugar pode ter uma composteira, um minhocário, e reciclar seus resíduos orgânicos e usar em vasos, num jardim, numa área verde próxima. Para incentivar o uso da técnica, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu uma cartilha com dicas para compostagem doméstica, comunitária e institucional. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A cartilha explica os princípios do processo de compostagem como um todo, explica o que é o resíduo orgânico, qual a importância de não misturar esse resíduo com outros tipos de resíduo, de separar ele na origem, e quais são as condições para que ele seja tratado de forma segura, sem gerar dores, sem atrair bichos, sem contaminar o ambiente. Esta edição termina aqui, e você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto